Muitos medicamentos têm álcool na sua composição, xaropes principalmente, por exemplo, para tosse. Será que há alguma alteração possível de ser detectada no bafômetro se você tiver o azar de ser parado numa blitz? Vamos ver o que fazer, como se proteger dessa possibilidade. Quais são os efeitos do álcool em relação ao teste do bafômetro? Já que nós estamos falando sobre isso, o pessoal se preocupa bastante. Aqui tem uma afirmativa de alguém, vi que alguns remédios têm álcool na fórmula. Como fazer o teste do bafômetro se eu estiver usando algum desses remédios? E tem gente que usa aqueles desinfetantes orais, tipo listerine. Tem gente que gosta de bombom contendo álcool, licor. E tem também a situação de álcool gel dentro do carro, com calor e tudo. Será que não forma uma atmosfera cheia de álcool ali que a pessoa respira, doutor Peck? Veja só, tudo isso deve ser levado em conta. Mas quando o indivíduo ingere bebida alcoólica, a bebida alcoólica fica no seu sangue e é eliminada através da respiração ou do hálito etílico. Então, quer dizer que esse hálito etílico é que é mensurado no bafômetro. Então, o indivíduo que bebe, ele elimina através do sangue e pelo ar dos pulmões alguma certa quantidade que vai ser medida no bafômetro. Bom, se o indivíduo usa algum desinfetante oral, comeu um bombom que ficou na boca dele, aquele álcool, ou então tem o álcool gel dentro do carro, ou então ainda ele usa alguns medicamentos que contêm álcool na fórmula e vai fazer o teste de bafômetro, você deu positivo, mas eu tô com o álcool gel dentro do carro ou comi um bombom de álcool. Isso ficou somente na minha boca. O que eu devo de conversar com o guarda que tá fazendo ali a verificação? Tentar explicar isso pra ele e fazer com que seja repetido esse teste do bafômetro 15, 20 minutos depois, porque se não for o álcool do sangue que tá saindo pro pulmão, esse outro álcool que só tá nas vias respiratórias, ele vai dar uma concentração menor ou vai desaparecer. Então, nos testes confirmatórios, você não vai mais ter o álcool no sangue, isso você comprova pro guarda que aquilo foi um incidente não por você estar alcoolizado, e sim porque o álcool estava no ambiente e não no teu sangue. Então, isso aqui é uma forma de você não ludibriar o bafômetro, você comprovar que você não tinha ingerido bebida alcoólica. Mas nesse caso do bombom com álcool, a pessoa ingere, a concentração é... Mas a quantidade fica muito mais na boca, né? Fica muito mais na boca do que... Só se o cara comer uma caixa de bombom, aí realmente... Mas isso é comum, doutor, é gostoso, né? Aí ele ingeriu, aí ele ingeriu a bebida alcoólica, né? E a respeito de medicamentos que contém álcool na fórmula, né? Os medicamentos em forma de comprimidos, eles não têm álcool na fórmula. Mas os que são xarope, as emulsões, mesmo os medicamentos da homeopatia, eles utilizam álcool para serem fabricados. E alguns ainda contém álcool na sua fórmula. Algumas vezes não está informado no rótulo que tem tanto de álcool na fórmula. Então, esses medicamentos, você não pode chegar e tentar convencer o guarda. Se você toma um xarope de Bactri, por exemplo, do sulfamento com trimetoprim, que você está tomando o Biotônico Fontoura, que tem 9, pouco por cento de álcool na fórmula, você está tomando álcool, né? Tem mais que chope, mais que cerveja. Mais que cerveja. O Biotônico Fontoura, na década de 1930, com a lei seca nos Estados Unidos, foi um dos maiores produtos de exportação do Brasil para os Estados Unidos, porque lá tinha a lei seca. Então, com a prescrição do Biotônico Fontoura, o indivíduo conseguia tomar álcool dentro da lei. Então, quer dizer que o Brasil já exportou grande quantidade de medicamento para os Estados Unidos na década de 1930, utilizando a quantidade de álcool na fórmula, né? Que foi inventado em 1910 o Biotônico Fontoura. Então, quer dizer que esses medicamentos, você não vai conseguir resolver isso com o guarda, porque você está realmente dando positivo no teste do bafômetro. Então, o guarda não está lá para resolver essa situação que é fora do padrão. Você vai ter que depois, quando for ao juiz se explicar, se munir de comprovantes do médico que você necessita realmente tomar esse produto e tentar convencer ao juiz que você não fez isso por mal, que você necessita dessa medicação e na fórmula dela está o álcool. E a gente sabe que uma quantidade pequena de álcool não é impedimento. Vamos dizer, em outros países, você pode tomar uma latinha de cerveja e não tem problema nenhum. Mas a nossa lei é 8 ou 80, é zero ou é a lei seca total. Então, quer dizer que aí você vai ter alguma necessidade de se justificar com apoio médico e apoio da literatura médica sobre essa situação. Então, são xaropes e emulsões, são remédios em forma líquida em geral. O elixir paregórico, por exemplo, que usa-se para diarreia, esse tem álcool, tem ópio, tem álcool na fórmula dele. E os homeopáticos, a mesma coisa. Os líquidos em geral, mais do que 50%, quase 60% das apresentações em líquido tem álcool na fórmula. Doutor, já que estamos falando de álcool, e para finalizar aqui o nosso vídeo, quais são as adulterações que a gente percebe nas bebidas alcoólicas? Por exemplo, o paciente pode perguntar se vinha cachaça da fazenda do seu João, meu conhecido, de largo tempo. Foram feitos no capricho, com certeza, mas eu posso tomar sem medo. Eu acho que não pode tomar sem medo, não. Nós tivemos várias publicações e vários alertas de indivíduos que fabricavam excelentes cachaça pegando álcool, que era levado no posto de gasolina para abastecer veículos automotores, o álcool etílico. E com isso, 90% do álcool se punha lá, meio a meio, dava uma cachaça de boa qualidade, entre aspas, né? Se punha mais alguma coisa para dar cheiro e tal, e fazia uma cachaça boa. Se for o álcool etílico, tudo bem. Mas o problema é que muitas vezes faltava álcool etílico e se usava álcool metílico. E o álcool metílico é extremamente tóxico para o sistema nervoso, levando a neuropatias periféricas severas e neuropatias centrais, com convulsões, coma, cegueira e outras coisas mais. Então, quer dizer que o controle de qualidade de uma cachaça feita sob a supervisão do controle de qualidade do governo é muito mais segura do que as que você compra do fabricante, assim, que não tenha controle de qualidade. Eu me lembro, na Alemanha, muitos anos atrás, se produziu uma grande safra de vinhos que continha um contaminante desse tipo. Era uma substância utilizada para não congelar a água do radiador, doutor. E isso aí tinha um gosto de vinho, na verdade, eles colocavam lá dentro, ficava um amarelinho até, muito bonito, mas quando se descobriu, várias pessoas já vinham com problemas de saúde muito sérios. Eu tenho certeza, não sei se foi no ano passado, há mais do que um ano atrás, uma cervejaria do interior ali de Minas Gerais teve o mesmo problema. Com esse mesmo produto, então. O mesmo produto, o mesmo produto. Então, quer dizer que é complicado, às vezes você quer sair do comum e vai para o incomum não saudável. Verdade. Doutor Tec, muito grato pelos esclarecimentos e até o próximo vídeo. Obrigado. Doutor Tec, muito grato.